Erika, você tá falando de onde? Tô falando de Morrinhos Goiás. Ei, Morrinhos aí. Interior, interior, interior. Interior e interior. A gente já fez quatro lançamentos de seis em sete, na verdade. Logo, a gente tá no Faixa Preta aí. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram cem mil reais em sete dias. O papo hoje aqui com a Erika. Tudo bom, Erika? Você tá falando de onde? Tô falando de Morrinhos Goiás. Ei, Morrinhos aí. Interior, interior, interior. Interior e interior. E, Erika, em que nicho você fez cem mil reais em sete dias? O Fabinho Gerardo, seis em sete. Seis em sete. Eu fiz no nicho de rede de computadores, mais específico pra configuração de um equipamento que se chama Microtique. Nossa, que legal. E como é que você me conheceu? Eu tenho seis em sete nesse nicho, aliás. Já? Já? Já. Eu já entrevistei. Olha, que legal. Esse equipamento deve ser bem complicado. É. O Issam Kame, eu não sei se você se lembra dele. Claro, claro que eu me lembro. E deixa eu te perguntar, como é que você me conheceu? Então, eu trabalho, eu trabalhava numa empresa, né, que ministra treinamentos, só que era presenciais, né, pra esse tipo de equipamento. Aí, eu fazia o comercial e depois peguei parte do administrativo também da empresa. Aí veio a pandemia, né? Aí, como era 99% treinamento presencial, a gente precisou de um plano B. Aí, meu chefe, de repente, me perguntou, né, se eu conhecia o Erico Rocha. Eu acho que eu já até tinha ouvido falar alguma coisa sobre você, mas não tinha noção de seis em sete, nada do tipo, né? Aí, eu acho que você tava bem no meio do CPL, eu acho que tinha saído já o CPL 1 e o CPL 2. Aí, ele me passou o link pra assistir, tipo, de princípio mesmo, quando ele falou, eu não tinha botado muita fé, não. Aí, eu assisti o CPL 1 e o CPL 2, aí eu já comecei a acreditar um pouquinho mais. Aí, ele propôs, né, tipo assim, ele comprar o curso e eu lançar ele, que ele é um instrutor, né, ele é um expert. Aí, foi assim que eu ouvi falar de você. Total. E aí, ele comprou? Você aprendeu? Comprou. Aí, no primeiro dia, já comecei, já foi uma imersão mesmo, tipo assim, o dia inteiro ouvi no Erico, a noite ouvi no Erico, sonhava com a voz do Erico falando o tempo inteiro. E, vem cá, qual foi o primeiro lançamento que você fez? Aí, a gente fez um semente, se eu não me engano, eu comprei, ele comprou em final de março, né, final de abril, início de maio, a gente fez o primeiro semente. Aí, o primeiro semente, a gente tinha limite de alunos pra pôr na turma, né, a gente podia colocar no máximo 50 pessoas. Certo. Por causa do, questão de laboratório prático, esse tipo de coisa. Aí, a gente fez 44 mil e alguma coisa no primeiro semente. Vida boa, hein? Tipo assim, foi em menos de 12 horas, acho que foi em 9 horas, aí alcançou o limite dos 50 alunos, né, a gente teve que fechar carrinho. Total. E você investiu quanto em anúncio? Nesse semente, eu acho que foi insignificante, porque, tipo assim, ficou umas 9 horas aberto. Legal. Então, basicamente, foi um semente bem orgânico, né, e pra quem acha que 6 em 7 não dá lucro, tá aí. Uma boa, deu pra você quase esses 44 mil. E ia alcançar o 6 em 7 se a gente tivesse, eu acho, né, não tivesse esse limite de pessoas pra colocar. Ah, e o mais interessante é que eu tava falando exatamente com uma... Nossa, com a Janaína, um pouco antes disso. Não sei se você tava vendo a conversa, mas é assim. E ela tava perguntando pra mim, Érico, a fórmula funciona pra lotar turma ao vivo? Eu falei, cara, funciona, porque justamente o ao vivo tem mais... Tem mais tração. Eu falei isso exatamente pra ela. E aí, Janaína, se você estiver me vendo aí, tá aí uma prova, e eu juro que eu não combinei com a Érica de falar isso. E, ao mesmo tempo, a bênção é a penitência, né, lota mais rápido, porque é realmente escasso, mas não escala tanto, né. Mas aí, eu imagino que você deve ter ido pro próximo lançamento. Qual foi que você fez? Não, mas esse, na verdade, esse treinamento foi pra online, né. A gente saiu do presencial e foi pro online. A gente tinha limite, quantidade de limite, por questão de laboratório prático. Não podia colocar muita gente. Faz sentido. Então, é esse limite que eu tava falando pra ela, né. Ah, sim, aham. Mas faz sentido. Obrigado pela observação. E aí, qual foi o próximo que você fez? Isso foi em maio. Aí, por questão de agenda dele, a gente ficou um tempo sem lançar. A gente foi lançar de novo em dezembro, isso 2020, né. Foi até bem em seguida o FLA ao vivo, foi o primeiro online, né, o primeiro online de dezembro. Foi, tipo assim, o seu evento no final de semana e o lançamento na semana seguinte. Eu tava no evento e tava fazendo o lançamento. Uma correria. Aí, nesse, foi o primeiro seis em sete, no primeiro interno. Ah, e aí, agora deu. Agora não tinha mais o limite? Não, aí a gente já planejou, né, pra fazer o seis em sete mesmo. Ah, então no segundo lançamento deu quanto de faturamento? Cento e vinte e um mil e alguma coisa. Legal. E aí, uma vez que você aprendeu, você fez mais algum? Fez. A gente já fez quatro internos. E... Quatro lançamentos de seis em sete, na verdade. Aí a gente fez esse primeiro interno, que foi seis em sete. Depois a gente lançou de novo, eu acho que em maio do outro ano, foi... Aí esse foi de cento e cinquenta mil. Aí depois... E esse de cento e cinquenta mil, você lembra mais ou menos quanto que você investiu? Em ano? Dezesseis mil setecentos e alguma coisa. E aí, pra galera que acha que seis em sete não é líquido? É, vamos parar de falar de faturamento, vamos falar de lucro. Tá aí. Parece que lucrou, né? E esse foi o maior investimento da gente até hoje em lançamento, foi esse de dezesseis mil. É, você fica mais conservadora, pelo que eu tô vendo, né? É. E você fez mais alguns? Fez. Aí depois desse, acho que isso foi no mês cinco, foi em maio. Aí a gente tava com uma frequência bem legal de conteúdo, logo que terminou ele, tipo assim, já tinha procura pelo treinamento, né? Aí ele tava sem agenda pra lançar, sem agenda, aí o que é que vai fazer, né? Eu pensei no relâmpago. Aí a gente fez um relâmpago, que é só de e-mails, né? Aí saiu de novo, acho que cento e vinte e três mil e alguma coisa no relâmpago. Total. Esse investimento quase zero, né? Porque você só fez um relâmpago. A gente fez só investimento de carrinho aberto, acho que foi uns cinco mil, alguma coisa assim. Pra quem acha que é só faturamento, não dá dúvida. E tipo, sem evento, nem nada, só com e-mail. É, é bem simples, né? É. Aí depois desse a gente fez, acho que em dois mil e vinte. Aí a gente fez mais um interno, aí foi o último, né, que a gente fez, foi em novembro. Aí saiu de novo cento e vinte e sete mil e alguma coisa. Acho que esse último foi, a gente investiu por volta de doze mil, alguma coisa assim. É, então, que massa. E agora, Érica, eu tô fazendo uma parada durante essas lives, que assim, eu faço muita pergunta, eu respondo muita pergunta, mas às vezes eu tenho a oportunidade de ter uma aluna também respondendo e dando a sua própria opinião, o seu ponto de vista. Você se importaria se eu chamasse alguém da audiência aqui para fazer pergunta pra você? Não, pode chamar. Ah, então, tá bom, eu vou fazer isso aleatório, tá bom? Então eu vou ligar os comentários. E pra quem tá me assistindo no YouTube, vai pro Insta, porque é mais fácil. E eu queria que pessoas que ainda não são alunos da fórmula de lançamento. Então, se você ainda não é aluno da fórmula de lançamento e quer fazer uma pergunta pra ela, pra Érica, que deve ter feito seis em sete, Érica, os haters vão falar que é por causa do seu nome, tá? Por causa do nome, por causa de ser do interior, que eu sei que quem é do interior já tem ali uma vantagem. Já tem vantagem, né? O pessoal de Rio Verde tava ganhando, mas agora o pessoal de... Perdão, falou de onde você tava. Morrinhos. Morrinhos, que legal. Logo a gente tá na faixa preta aí. Ah, tô vendo, é isso aí. Acho que vai rolar. Nossa, é Morrinhos. Eu esqueci de novo, não anotei. Morrinhos, tá? Morrinhos versus Rio Verde, quem faz mais seis em sete. Olá, como você chama? Bom dia, Érica, tudo bem? É Viviane. Oi, Viviane. Você é aluna ou já teve contato com a fórmula de lançamento? Alguém lança você? Alguma coisa do tipo? Não, não. Bom, na verdade eu tô estudando bastante seus vídeos, assisto todos os podcasts. Excelente. E você fala de onde, Viviane? Eu falo de Jundiaí. Ó, São Paulo, Jundiaí, Brasil e Morrinhos, Goiás. Olha essa conexão. Mas pergunta, qual a sua pergunta pra Érica? Então, Érica, a minha pergunta é assim, né? Eu, como eu assisto bastante os podcasts, eu vejo que é seis em sete e tal. Mas eu vejo que tem muita gente que só consegue o seis em sete depois que entrou no Insider. E eu queria saber de você, como que é isso, entendeu? Porque, assim, alguns eu vejo que conseguem no Semente. Alguns ficam, ficam, ficam e realmente compram o Insider, vão pro Insider mesmo sem ter estudado a fórmula, né? E eu queria saber como que foi com você. Nossa, inclusive, ó, excelente pergunta. Excelente pergunta. É uma dúvida muito grande, Viviane. É muito massa, porque, assim, e desculpa antes de responder a Érica, é muito legal isso, porque são perguntas que dão uma nova dinâmica disso, né? As perguntas reais de vocês. Mas vai lá, Érica. Eu não sou Insider. Então, tipo assim, os seis em sete que veio até hoje foi tudo só com a fórmula mesmo. Só seguindo a fórmula. Aliás, a fórmula agora foi renovada esse ano e tá, tipo assim, topíssimo. Então, não precisa ser Insider, não, pra fazer seis em sete. Só que a fórmula você consegue. Aí, tipo, questão de velocidade, tipo assim, tem ciclos, né? Pra quando você começa do zero, que nem a gente começou, a gente já tinha uma... O instrutor já tinha uma autoridade, né? Então, quando começa do zero, você tem que construir nessa autoridade. Aí, pode ser que leve alguns ciclos pra você fazer o seis em sete. Mas não precisa ser Insider, não. É uma dúvida bem assim, né? Porque, assim, eu tenho o meu trabalho, né? E eu quero investir, mas eu tenho um pouco de medo, entendeu? Porque eu sei que quando eu investi, tipo, no Insider mesmo, eu tenho que estar dedicada só a isso mesmo, né? Porque só de assistir as pessoas, né? Os vídeos, tudo, eu vi que o negócio é bem sério mesmo, né? Em nenhum momento eu duvidei. Porém, quando a gente é CLT, a gente fica um pouco limitada a isso, né? Porque é tipo assim, é a hora do almoço, é de manhã, é na academia, é à noite, né? Como eu disse, o assunto aqui em casa é só a fórmula, entendeu? Tem uma filha de 14 anos, que eu já falei, eu vou comprar e você vai estudar. E ela é fissurada nesse negócio de marketing, né? Então, assim, só uma preocupação. Porque no momento, agora, eu não conseguiria, entendeu? Largar o CLT. Mas é uma dúvida e uma vontade muito grande, entendeu? Se eu fosse você, eu entraria na fórmula, né? Você, sua filha, família, um cuida do tráfego, sabe? Vai dividindo e dá certo, sim, compensa o investimento. Ah, que bom. Deixa eu te perguntar, Erika, você tem quantos anos? Eu tenho 28. Tá, show. É muito massa, imaginei. E, nossa, esqueci. Viviane, eu anotei. Você, ela respondeu a sua pergunta? Respondeu. Ah, que legal. Com certeza. Você teria outras perguntas ou era mais essa mesmo? Ah, era essa mesmo, Erika. Fiquei muito feliz de conseguir participar aí com vocês, viu? Ah, eu que agradeço a sua participação. Obrigado pela pergunta que foi muito relevante, tá bom? Obrigada, bom dia. Total, aí é legal pegar mais algumas perguntas aqui também. Então, se você não é aluno da fórmula, digita nos comentários. Não sou aluno da fórmula, quero fazer uma pergunta pra ela. E não esquece de enviar uma solicitação também, porque senão eu não consigo te chamar. Vamos lá. A Misa Mansil, não é aluna, quer fazer uma pergunta. Vamos ver se ela enviou a solicitação, porque senão eu não consigo chamar a Misa. Não enviou. Ah, então não tem como chamar. Vamos pra próxima. Tiago não é aluno da fórmula de lançamento, quero fazer uma pergunta pra ela. Vamos ver se o Tiago tá enviando a solicitação. Acho que ele enviou sim. Vamos lá. Chamamos o Tiago aqui. Vamos ver se ele atende. Olá, Tiago. Fala aí, Érico. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Você é ou já foi aluno da fórmula? Já teve contato com o produto em si? Érico, a minha história com fórmula de lançamento, eu não sou aluno. Já me lançaram uma vez, eu sou fisioterapeuta. Mas eu conheço o Érico Rocha desde 2016. Eita, quanto tempo, hein? Lá atrás, lá atrás. Eu tô aqui em Curitiba, mas eu sou paraibano, sou de uma pessoa. Eita. E desde essa época, eu já assisto seus vídeos, tudo, já consumi quase todo o material já do fórmula. O gratuito em si, né? Mas eu tô naquela resistência de adquirir o fórmula. Deixa eu te fazer. Você tem uma pergunta pra Érica? Tenho. Pergunte. Com relação a Roma ainda. Então, assim, eu entendo muita coisa sobre a fisioterapia. E eu queria definir uma Roma, mas assim, eu queria saber qual o ponto mais estratégico que ela acha mais interessante de uma das três Romas que eu queria perguntar pra ela. Então, eu sou fisioterapeuta e eu desenvolvi um método de avaliação pra ajudar os fisioterapeutas recém-formados a encarar o início do mercado. A outra Roma é que eu trabalho com traumata e ortopedia e o que eu recebo muito, muito aqui no consultório é que as pessoas desistem de fazer atividade física pelo profissional de saúde não entender das lesões. E o fisioterapeuta entende muito essas lesões ortopédicas e eu poderia ajudá-los a ser profissionais diferenciados, né? Tem essas duas Romas. E a outra é o paciente meu que eu trabalho, que eu trabalho com o paciente, eu trabalho com terapia manual. E eu alivio muito o estresse das pessoas com algumas técnicas manipulativas e as pessoas relatam isso. E eu queria saber se eu conseguia ensinar isso, podia ensinar isso pras pessoas. Só que eu tenho três nichos diferentes, né? Eu tenho fisioterapeuta, eu tenho educador físico e eu tenho as pessoas que trabalham, só que aí são amplos demais. Eu acredito que seja muito amplo e eu tenho que sublinchar. E eu tenho essa dificuldade. Antes de eu ver a opinião da Eric sobre essas três somas que você tem, eu posso te fazer uma pergunta contextual? Pode. Qual, assim, quando você olha pra dentro de você, me conhecendo desde 2016, o que você acha que te parou de verdade de comprar fome até agora? De você realmente comprometer a aprender? É uma pergunta só contextual. Qual que é a linha de se resolver se você comprar? É o tal de pular a ponte, Eric. Eu acho que... Eu já tive várias oportunidades e eu fico muito preso ainda ao serviço laboral meu. E eu sei que adquirir o fórmula é só uma ponte. Onde ele vai separar o meu eu de agora pro eu do futuro. E eu tenho muito esse receio, esse entrave de passar por esse outro lado, entendeu? Eu acho que sim. E só perguntando contextualmente. Desculpa, Erika, muita contextualização, né? Não, tranquilo. Tranquilo. E imagina que a Erika responda a sua pergunta. Isso não vai te ajudar, né? Em tese... Em tese não vai te ajudar, porque você vai continuar com medo de pular a ponte. Como a gente disse, queimar a ponte. Isso é se jogar, comprometer, né? Quando a gente vai casar, a gente meio que queima a ponte da sua perícia, né? É verdade. É verdade. Então, mesmo você... É engraçado, Erico. Desculpa. Pode falar. Tipo assim, a gente que tá dentro da fórmula, tipo, vê essa excitação e já... Parece que já não entende mais, né? Porque não tem muita volta, assim. A fórmula funciona. Você vai comprar a fórmula e você vai começar a fazer. E esse tipo de dúvida que você tem vai ficar pequena. Então, tipo assim, quem tá dentro da fórmula já vê vocês hesitando e quer falar vai, só vai, sabe? Entendi. Mas isso não cura medo, né? Não. É compreensível, né? Mas... É compreensível do lado de fora. Eu falei com uma que tava com medo também. Mas o que me deixa... O que é a pergunta por trás da pergunta, nem que a gente descubra, nem que a sua pergunta seja respondida, isso não vai te ajudar em nada. Assim, a Érica sabe disso. Eu sei de uma coisa. Roma, é só a primeira das dúvidas que você vai ter. Mas vai ter. E inúmeras outras. É só a pontinha do iceberg. E eu resolver uma dessas aqui agora com você, não vai te ajudar você a fazer os seus insetos. E é isso que eu fico me perguntando. Por isso que eu tô pedindo contexto. Eu... Aprimorar isso... É tipo você falar o seguinte. Imagina que você não conhece a carro. E você acha que carro é só quatro pneus. Aí você fala assim, cara, como é que eu conserto meu pneu? A gente conserta o pneu, mas carro é muito mais. Quer dizer, motor, é embreagem, é vela, é carburador. Eu não conheço nada de carro. Eu não sei se você conhece, Érica. Então, você entende que a sua pergunta não foi a pergunta que vai catalisar esse processo pra você? E eu vou contar assim, Érico. Vai ser meio... Vai ser uma meio que... A gente vai resolver uma coisa e vai... E vai continuar aquele... A gente vai enxugar gelo aqui. Mas a gente pode enxugar gelo. Você quer que a gente enxuga o gelo aqui? A gente pode dar opinião de qualquer jeito. Eu tô... Ou a gente pode resolver uma pergunta que realmente vai dar resultado na sua vida. Eu acredito que também outro entrave... Esse é um dos medos, realmente, como você falou, é verdade mesmo. A gente tem vários medos. E a gente vai... Antes de você falar no medo, você fala assim, você acredita no seu medo? Acredito. Tanto nessa área 1, nessa área 2, nessa área 3. Acredito. Você acredita que ele pode se transformar? Acredito. E se um aluno seu viesse pra você e falasse assim, Mas eu tô com medo de investir nisso. O que você falaria pra ele? Olha, eu... Tem muito resultado e assim, são métodos simples. É muito simples, na verdade. Mas ele falava assim, mas eu tô com medo. Ah, eu falava... Dava uma... Dava uma pontinha do conteúdo pra ele testar em casa e veio. Mas aí você deu a pontinha e ele continuou com medo. Dava mais. E aí você continua com medo. O que é que você falava? Você entende que eu dou uma pontinha o tempo inteiro hoje, por exemplo? Eu vou ensinar às 8 horas a estruturar um produto digital. E vai... Você acha que isso vai acabar o seu medo? É. Então assim, eu... Um dos receios que eu tenho, Érico, é assim, de adquirir o Fórmula. E isso é uma das perguntas que eu tenho pra fazer pra Érica. É. E é justamente... Como é que ela conseguiu, assim? Eu sei que, ah, junta o irmão pra fazer o tráfego, junta pra fazer as copies, junta outro. E se você for sozinho? Érica, como é que se você for sozinho? Eu fiz quase todo esse processo de estruturação, tipo, por conta. Então, o expert fez a parte técnica e, tipo assim, auxiliou na copy, né? Assuntos mais técnicos que é ele mesmo que tem o conhecimento. Mas é totalmente possível. Tipo, cuidar do tráfego, fazer as páginas, fazer a copy. É de boa. Isso até no último... Foi você que fez as páginas? Foi eu que fiz. Você que fez a copy. Quando eu falo fazer a copy, o script, claro que você tem que perguntar pro expert, que você não é expert em roteador, né? Assim, você era do comercial. Mas foi você que fez? Com ele? Foi. Conversando com ele? O que mais foi você que fez? Trocando ideia. O tráfego é eu que cuido. Uai. Criativos, tipo assim, tudo. Inclusive, no último Mundo FL que teve, numa das salas de... Tipo assim, entre palestras a gente tinha a sala de breakout, né? E aí, uma das conversas foi até isso. Tipo, quando a gente tá no início e tem que fazer tudo. Eu achei interessante que tinha mais duas pessoas lá que já tinha conseguido o resultado e também, tipo, começou fazendo tudo. Eu acho que é até interessante fazer, porque você vê a fórmula, você pega todos os processos e depois, quando você precisar delegar, você sabe o processo todo, sabe? Você tem domínio já de todo o processo. É totalmente possível dar trabalho. Mas é possível? É justamente isso mesmo. E aí, a gente junta esse trabalho do fórmula e o trabalho do cotidiano, da vida. E a gente se vê na situação, assim, nessa divisória de tempo. Fica muito pesado. Fica muito... Você viu a minha live de aquecimento de ontem? Vi. Assisti. Você sabe, ó, qual foi o princípio que você acha que você... Foi razoável. Ser razoável, né? Tem outro que eu dei ontem também. O maior inimigo do seu grande sucesso é... O pequeno sucesso. É. E você tá desde 2016 sem estar fazendo 6 em 7. Quantos anos você tem? 35. Cara, às 28, ela aprendeu a fazer o 6 em 7. Você acha que ela vai esquecer? Esquece, não. Eu acho que não, porque ela fez 4, né? Se alguém falasse que foi 4... Os haters vão falar que é só faturamento, que não é louco. Ela aprovou que não. Os haters vão falar que você tem conhecimentos incríveis. Ah, ela fez do zero ali. Os haters vão falar que é porque tem que ter dinheiro. Ela falou. Começou a investir um pouquinho, um montinho, um montão. Hoje ela tem, né? Pro negócio. Os haters vão falar isso. É verdade. Cara, desde 2016, você podia saber fazer um 6 em 7. O que é a diferença de um fisioterapeuta com um 6 em 7? Eu posso te falar. Sabe por quê? Porque eu conheço duas fisioterapeutas que são faixa preta. E eu já entrevistei elas. Oi? A Val. A Val eu conheço. A Val e a Raíssa. E a Raíssa. A Raíssa. E a Raíssa começou assim, bem do jeito. A Val, Mato Grosso do Sul. Val e a Raíssa. E não, gente. Não querendo desmerecer o Mato Grosso do Sul. Mas todo mundo pensa que as paradas só acontecem em São Paulo e Rio de Janeiro. Ninguém bota fé em Morrinhos, no Goiás. Rio Verde, no Goiás. O Mato Grosso do Sul sabe-se onde ela tá. Hoje ela mora em Natal, inclusive. E, cara, desde... Então, assim, você deve estar com medo de fazer. Mas... Vai ficar quantos anos nessa brincadeira? Prova, eu já sei. Quem fala comigo, eu digo, olha, funciona. Tiago, tu já soube forma de lançamento? Olha, funciona. Por isso que, talvez, se resolver a sua pergunta de Roma, não vai adiantar. É verdade. E quando você entrar, tipo assim, lá tem a comunidade também. O pessoal te dá suporte. Então, tipo assim, você vai ter certinho a fórmula, é o passo a passo certo. Se você tiver alguma dúvida, você entra lá na comunidade posta e outros alunos vão te responder lá. O pessoal do suporte te responde. Se for alguma coisa, tipo, sobre tráfego, eles repassam pra equipe técnica. Então, tipo assim, você não vai ficar desamparado. Não é, tipo, só a fórmula, sabe? Tem todo um suporte por trás também. Entendi. Boa. Ó, eu tava falando com a... Nossa, como é que ela chamava? Se o nome dera. Tanto nome que eu vou substituindo. É outro filho? Não no 747 aqui antes. Ela tava com medo também. Sabe qual que é a cura do medo? Hum. Sabe? Não. Eu acho que eu sei. É outro medo. Porque você pode estar com medo de entrar, mas eu teria medo de viver... Ó, você viveu 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e tá começando em 2022. Mas vamos descartar 2022. Eu teria medo de passar mais seis anos sem aprender isso. E continuar uma vida... Matando... Uma vida intensa. Uma vida de fisioterapeuta intensa, porque a Val me contou como é. É, laboral mesmo. E o seu pequeno sucesso... E eu não quero desmerecer o sucesso que eu já teve com fisioterapeuta. Mas é pequeno, baseado nessa possibilidade que o digital dá. Você não deve estar fazendo... Não deve estar morando... E entre outras coisas. Sem querer desmerecer, sabe? Mas o seu pequeno sucesso é o maior inimigo do seu grande sucesso. E eu não te... A única coisa que eu não te desejo é mais seis anos nessa lenga-lenga. Se eu puder falar lenga-lenga, tá? Pode. Mas é mesmo. O que você diria pra ele? O que você diria pra ele? Pro Tiago? Érico. Ai, entra, Tiago. Daqui um ano você vai ficar pensando... E se eu tivesse entrado ano passado? É. E se você tivesse entrado seis anos atrás? Talvez você já estivesse no Faixo Preto hoje? Ou coisa assim. Eu acho que essa conversa com o Érico, ela é... É como se fosse uma... Terapia. Uma virada de chave. Não. Eu acho que no momento agora que eu consegui falar com o próprio Érico, eu acho que vai virada de chave. Eu acho que... Já vi Érico de todas as formas. De 16 pra cá. Com barba assim. Eu imagino. Gordo, madro. Você já viu Érico gordo, Érico madro. Forte, fraco. Todos os vídeos de gatilho da época. Estou surfando na Ática, no interior da roça. Tudo. O contato principal agora que foi essa virada de chave, eu acredito que agora vai. Então tá bom. Então tá bom. Então vou fazer uma pergunta pra Érica, pra você. Érica, imagina que o Tiago não vai esperar seis anos e vai se inscrever dia 11. Não quer dizer que vai acontecer, mas imagina que vai acontecer. E aí ele vai entrar, vai receber o login e assim. No dia 11 é seis da manhã. Porque é uma barata. Ele vai descobrir isso. Que dica que você dá pra ele? Pra ter mais sucesso? Uma vez que ele já tá dentro da fórmula. Ah, eu acho que seguir a fórmula mesmo. Segura essa, viu Tiago? Porque ela fez quatro, seis em sete. Eu não pago ela não, tá? Porque ela tá te dando uma dica mesmo depois que você já é meu cliente. Então não ganha mais dinheiro, consegue. Entendeu? Então vamos lá. Segura essa dica e anota. Vai lá, Érica. Assim, logo que você pegar o acesso, eu acho que uma forma boa de começar é consumir toda a fórmula. Tipo, anotar tudo, 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 tudo mesmo. Depois ir voltando nela com as suas anotações e revisar tudo pra poder pôr em prática. Quando você for colocar em prática, eu acho que é essencial seguir a fórmula mesmo. Porque, tipo assim, hoje em dia a gente tem tanto conteúdo de tanta coisa, sabe? É muito fácil ficar desviando. Eu acho que aí você foca na fórmula, porque é um passo a passo certinho, validado. Então foca nela e faz o que tá lá dentro. Precisou de ajuda? Entra na comunidade, pergunta. Sempre dá uma olhadinha na comunidade também, porque lá o pessoal posta muita dúvida. Às vezes é uma coisa que você nem tá pensando ainda, mas que te ajuda também, sabe? Olhar a dúvida dos outros, ajudar a responder, interagir por lá. Mas basicamente isso, seguir a fórmula. Se eu fosse você, eu não deixava de entrar agora, não. E eu vou te dar uma dica, independente de você decidir vencer esse medo ou esperar por mais seis anos, tá? Ó, uma coisa que eu vejo na Erika... E, Erika, eu já conversei com você alguma vez, antes? Não. Eu combinei alguma coisa, você falar alguma coisa antes com você? Eu falei assim, Erika, chega lá, você fala isso, alguma coisa? Não. Essa conversa é espontânea? É. É espontânea. E tem uma coisa que eu vejo na Erika. E, assim, depois de falar com muita gente, muita gente... Sabe o que eu vejo na Erika? Duas coisas. Simplicidade. Eu vejo, parece que ela... Eu nunca conversei com ela, mas eu falo, cara, a Erika é uma pessoa simples. Simples, não é complicada, não é... E vejo uma segunda coisa que eu posso, não sei se eu saber, mas eu tô te julgando, tá, Erika? Vou te julgar, vou te rotular. Eu vejo na Erika a humildade. E eu falei sobre o princípio número dois ontem na aula. Vista as sandálias da humildade. É quase que uma encarnação da Erika. Uma pessoa simples e humilde. Que fez quatro, seis incertos. Sem vestir tanto. Tem uma coisa que a gente entra, que nem todo mundo tem essa humildade que eu tô julgando que você tem. Porque eles entram lá dizendo, isso eu já sabia, isso eu não preciso ouvir, é só enrolação. Isso não funciona no início, funciona no início dela. São duas coisas que eu recomendo você deixar de lado. Você não precisa abdicar disso. Se eu soubesse... E substituir por alguma coisa, tá? Uma outra crença. A crença é o seguinte. E ó, existe uma coisa que se chama Vies. Vies, a gente tem Vies. Eu tô enviesada agora. A Erika tá enviesada, você tá enviesada. A gente, nós dois pela fórmula. Porque, enfim, a gente teve uma experiência de vida diferente. Eu já ganhei muito dinheiro com isso. A Erika também. A gente já viu ela. A Erika viu a coisa por dentro. Ela viu outras pessoas ganhando também. Então, assim, pra ela, tipo... Por isso que é tão óbvio pra ela. Assim, só vai ela. Isso que ela faz. Mas eu queria criar uma outra crença. E a gente tem crenças que limitam a gente. Mas tem crenças que amplificam nossos resultados. E uma crença que eu queria instalar na sua cabeça, se eu conseguisse. Se ela conseguiu, você também consegue. Basta você se vestir as sandalinhas da humildade. E seguir a receita. E fazer exatamente o que ela falou. Toma cuidado que receita dá liberdade. Desde que você não misture as dietas. Então, dieta funciona. A maioria delas funciona. Eu te juro, deixa que você faz. Tem um amigo meu que falou assim. Sabe qual é o melhor exercício físico do mundo? Você sabe? De acordo com Harvard. Se é crossfit, se é natação, se é basquete. Você sabe qual que é o melhor? O melhor exercício é aquele que você gosta de fazer. É aquele que você faz. Então, aqui, quando você entrar, você vai estar muito tentado a misturar a dieta. Porque a gente é bombardeado, naturalmente, por várias dietas. Tanto no emagrecimento como no mundo. E se for a fórmula da sua dieta, você vai investir alto, faz ela. Porque você vai estar tentado a misturar as dietas. Isso vai dar um trago. Vai ser ruim. Assim, pelo menos no começo. Então, uma dieta. Seja a minha ou qualquer outra que for. E aí, outra coisa que eu falaria. Eu fiz esse desafio ontem, só reforçando. A Erika deu uma aula sobre as mentalidades, né? De ontem. Tipo, e hoje eu vou dar uma aula mais técnica. Ontem foi aula de mentalidade. Eu falei dos 10 princípios que as pessoas levam pra fazer o 6 em 7. Hoje, às 8 horas da noite, eu vou até ensinar a estruturar um produto digital. Coisa que eu nunca fiz ao vivo. Não fora da fome. Não fora da nova fome. Na fome antiga, nem tinha. Nessa fome ainda tem. Então, não mistura a dieta. Relaxa. E pensa na sandalinha da humildade. E depois, quando você entrar no seu nicho, tira a sandalinha da humildade. Veste a sandalinha do expertise. Isso eu já sei. Mas quando você entrar lá, veste. Porque eu vou te falar. Geralmente demoram 7 lançamentos. Pra pessoa fazer. E ela foi mais rápida. E eu vou te falar uma das coisas que eu acho. Por quê? Essa humildade e simplicidade que vem da galera do interior. A Erika brincou com a gente. Que a galera do interior faz 6 em 7 mais rápido. Eu acho isso. Quanto menos... E a galera do interior, na minha opinião, tem essa humildade e simplicidade natural. Parece que exala. Os caras de Rio Verde. Que é a cidade lá da Ribbocca da Parafuseta. Que só tem soja e gente. Não é? Rio Verde é assim. É uma mistura de soja. O que é o cruzamento de soja com gente? É a cidade de Rio Verde. É basicamente isso. É uma cidade que é muito agricultora. E a pessoa é muito humilde. E eu conheci dois casos de 6 em 7. Um cara que ia para o Paraguai para comprar e vender e ter fundo. E não sou a esposa. Fiz múltiplos 6 em 7. Com aquela humildade toda. E simplicidade. Então, a simplicidade e a humildade vai te dar uma aceleração. E tem gente que precisa bater a cabeça. Fazer zero, 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 zero. Sabe? Na dor mesmo. Na força do ódio. Para virar ser humilde. Sabe quando a pessoa vira humilde pela vida? Eu fazia... Pratiquei muito jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma coisa que te deixa humilde. Porque você entra lá. Não importa. Você entra lá na faixa branca. Você... Você apanha. Apanha a palavra errada. Você... Você aprende. Aprende a ser humilde. O jiu-jitsu te deixa muito humilde. Aí você pega e estuda. Aí quando você estuda, você começa a ter um pouco mais de sucesso. Eu acho que a fórmula é tão forte quanto o jiu-jitsu. Não é uma apanhada física. Mas, cara, vender zero dói. Tanto quanto um bom mata-leão te apaga. Não sei se é muita violência. Mas é. E aí a gente fica humilde. Ah, Belaísa. Deixa eu estudar, então. Então, o que eu recomendo para você? Uma dieta. E foca nela. Então, pega o seu Instagram e segue 19 pessoas. Foi o desafio que eu dei. Desafio dos 19. Foi. Não mais. E não segue pessoas de dietas iguais. De dietas concorrentes. Mesmo que isso seja parar de me seguir. Eu vou entender. E, ó. Tenha permissão de parar de me seguir. Ah, não para de seguir o Eric. Se não for o 6.7 que você quer. Para. E tá tudo bem. Porque aí você vai fazer um bem para você. Para as dietas que você estiver fazendo. Essa é a dica que eu dou para você. Tá bom? Valeu, Eric. É isso mesmo. Então, tá bom. Um abraço e daqui a sete anos. Um abraço. Tchau, tchau, Thiago. A gente vai ver ele em breve. 6 e 7. Ah, vamos sim. Tomara. Tomara que ele não dê esse trabalho. Né, Erica? Daqui a sete meses. 7 meses, 8 anos. Tanto faz. Mas assim, tarda, mas não faz. Tá bom? Um abraço. Tchau. Abração. Deus abençoe vocês. Tchau. A você também. Tchau. Tchau, tchau. E com isso a gente chegou ao fim dessa live, Erica. Eu queria falar para você que foi um prazer imenso conversar com você. Uma pessoa, você sabe, você tem uma calma, uma simplicidade. E obrigado pela generosidade de verdade de separar o seu dia, entrar nessas tecnologias muito loucas de fazer live, de pegar perguntas de pessoas que a gente, aleatórias, né? A gente, eu combinei com quem que eu ia pegar as perguntas? Não. Não combinei. E eu acho que uma estratégia, quando a gente tem a verdade dentro da gente, a gente fica sempre aberto, né? A falar o que é. Eu que te agradeço. Um prazer imenso falar com você. Espero repetir mais vezes no podcast Faixa Preta. Ah, tá na hora agora, né? O próximo. Agora é só escalar. Agora é só escalar. Agora é só escalar. Tá bom. Um abraço, Erica. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.